Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana de Fátima, eu estou bem, minha família está bem, todos estão bem, eu espero que vocês também estejam. Olá terceiro ano, essa correção de atividade é para vocês, correção de atividades de estudos remotos. Eu enviei para vocês uma atividade que era para fazer a interpretação da música do menino maluquinho. Eu estou acompanhando aqui, eu fiz o download no meu tablet, mas a folha de atividade é a mesma, é só você acompanhar aí, eu espero que você tenha se divertido muito. Então vamos lá, questão número 1. Segundo a música, como é a vida de moleque? Gente, essa é muito fácil, olha só a resposta. Vida de moleque é vida boa. É o primeiro verso que fala na música. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinho. Uma música do Milton Nascimento, muito bonita, muito bacana, por sinal. Tranquilo, acertaram isso daí? Ah, lembrando que iniciamos essa resposta com letra maiúscula, tá? Você coloca aspas no início e no final da frase, ok? E não se esqueça também do ponto final. Questão número 2. Você tinha que pintar a bolinha, né? Com a resposta correta. Já fizemos esse tipo de atividade várias vezes, não é verdade? Então, de acordo com a música, pinte a bolinha com a resposta correta. Tudo que é bom é... Letra A. Chocolate quente. É bom. Mas não é essa resposta, não. Pessoal, letra B. Brincadeira. E letra C. Ralar o joelho jogando futebol. Não é mesmo? Então, pessoal, só pode ser a letra B, de acordo com a música, tá bom? Então, questão número 2, letra B. Número 3. Pinte somente a imagem que corresponde à música. O menino é dono de quê? Pessoal, olha só. Aqui, na primeira imagem, eu tenho um bule, né? Com xícaras. Depois, na segunda imagem, eu tenho uma bola de futebol. Na terceira imagem, eu tenho um telefone fixo. E na quarta imagem, eu tenho aí o mundo, né? Então, de acordo com a música, o menino é dono de quê? Do bule com as xícaras, da bola, do telefone fixo ou do mundo? Do mundo. Então, você tem que pintar aí esta imagem, beleza? Número 4. O tempo do menino maluquinho é um tempo que só existe quando... Vou ler de novo. O tempo do menino maluquinho é um tempo que só existe quando... Letra A, na infância. Letra B, na fase adulta. Ou letra C, na adolescência. Pessoal, só pode ser a letra A, a de amor. Olha aí, ó. Na infância. Beleza? E a número 5. E a última questão da folha de atividade. Mas, de acordo com a música, é um tempo que... Letra A, é um tempo sem nenhuma importância? Não, né, gente? Tem muita importância, né? Letra B, é algo passageiro? E letra C, é eterno em todos nós. E aí, qual é a resposta? Só pode ser a letra C. É eterno em todos nós. Então, pessoal, ficou assim. Número 1. Vida de moleque é a vida boa. É a resposta, ok? Número 2. Letra B. Número 3. Você vai colorir o mundo, que é a última opção das imagens. Número 4. Letra A, na infância. E número 5. Letra C. Eterno em todos nós. Lembrando que, ao retorno das aulas, você deve levar esta folha de atividade, para que nós possamos fazer a correção e dar a nota. Ok, pessoal? É isso aí. Estou com saudade de vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Ou por aqui, ou então pessoalmente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.